E aí pegou lá embaixo que disse tá no mesmo lugar é porque eu tô perdida mapa 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 eu tenho que entregar no dois no três ou nessa aqui né para facilitar você não tem que estar apertando M toda hora você pode apertar TAB também tá aperta o TAB isso aí se você pressionar o botão do meio do mouse ou da rodinha você consegue arrastar e firmar com a gente transparente tá ficando aberto para botar numa posição melhor e agora eu vou para onde a mão fez eu não sei ficar aberto você tá mostrando lá em cima do seu mapa agora você tá fugindo não assim mais fácil para mim é eu sou cega não olha assim você não fica tentando então por isso tempo você é cego ou até maior você não fica tentando entrar em lugar que não é a folha já tá quase não eu não tô com saudade eu tenho mó tempão que a gente só tá conversando 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 e as missão de porrada não tem a missão de porrada as móveis a gente tá falando de missão de dançar qualquer coisa a gente tá de moda eu vou ter que reparar a ferramenta a linha o que que eu vou fazer aqui matar esses bichos oh meu deus o que é que é que é que eu vou já meu vou voltar lá segurou o S quanto que eu vou aí não eu vou procurar para ficar queimando e dando na área tá 12 que tiver certinho e depois você aperta o seu F uma vez depois você aperta o seu F cura só para você ver o que é e e a mãe dando o outro e continua dando a 2 agora a 1 e a 1 e eu já foi no lugar da Coleta Suprema lá ou ou não e não não eu acho cara que é muito massa tem muito bagulho para coletar e não tem limite de... pode coletar os bagulho nível 30 tá ligado tá longeão... mas tem tempo tu tem que entrar aqui... aperta aí... tem 15 minutos essa né? é... você pegou item roupa sul, você nem viu vou aceitar essa aqui primeiro né? aperta a P pra você ver que plano é bom tá em dois ou três... meu deus tá apertando tudo e... apertei P ué, P é isso cadê o negócio de personagem? ah, você tem que ligar aqui ó, gear? não você vai ficar sem três e ficar clicando nessas coisas, mudar a... eu só fiz o dois em vez do um qual que é? não, você vai ficar sem coisa, tem como ficar trocando esse... opa lá ó, tá com mais azul lá, velho é melhor... 39, tu tá mais... tudo mudou? ficou de massa ficou até a cor diferente... 40 41 eu já tô na parte da... som que vai levar pra uma DG solo é... é uma... é uma DG que é... que você faz... que você faz ela sozinha é... teleporta ali ó, aperta out out é out é out é out, a gente clica lá no teleporte onde? qual que é isso aqui? qual que eu vou ter... aqui, perto da missão é que eu não abri... ah, abri, pensei que eu não tinha abrido, que susto eu tô com nível 6 em coleta de planta, 4 em geração, árvore, cavação, e 3 em cacete ah, tá tava morrendo com o Mônica é toda vez, é isso porque ele fica caindo, ele fica toda hora, esse trem que cai, sai da boca o que poderia ser? quais estalhões esses são? quem poderia ser tão generoso para enviá-los? ganhou 3 não, não, não aumenta o XP ou aumenta o... ah lá, ele já tá lá na missão eu ganho o dobro Valtteri? você tá aonde, Valtteri? eu vou te fazer a missão eu tô tratando um macaco aqui pra cima você não tava fazendo a missão lá de solo? não, eu liberei a missão solo olha onde é que eu tô eu tô olhando o mapa, mano eu liberei a missão solo e eu ia ir fazer como eu vi que vocês estavam um pouco mais para trás, eu vi que ela tava com a conta eu tô esperando ela, se não, não dá ai, eu tô perdida, eu fico nervosa é, não, é aqui, é aqui tá indo para trás, cara é aqui, voltei é aqui, voltei eu fui e voltei rapidamente toda vez eu faço isso vou e volto bora pro vídeo olha eu olha eu pode apertar aqui? fazer? sozinho, né? que jogo cara eu queria que mais já pegou e uma sem semente só falta mais uma desse desse mapa sericorte a você eu já deixei onde é que tá, só que tá lá pra cima vamos fazer essa missão primeiro com vocês junta eles, vai lá na arqueira quando ela tá mais rápido daqui algum dia vocês vão ver um Makoko correndo e um monte de gente correndo atrás do Makoko opa evento bom hein tá, eles só que o meu negócio ah, agora eu tenho é no arqueiro, que os queijeros vão tentar depois eles vão testar tá ai, aqui já tá muito, hein ou uuuh uuuh sepurei de um beleza, é uma massa ó uuuuh uuuuh foda O que? De coletar as plantas ou não está bom? Coletar qualquer coleta. Eu sou o rei. Eu sou o rei. O que? De coletar as plantas ou não está bom? Coletar qualquer coleta. Eu vou te pegar por isso. Você está correndo de mim? O refão está correndo. Tem muito tempo andando assim. Tem que tentar fazer todo segundo e ficar batendo. Você está beijando os caras. Você passa. Tem que segurar o rei. 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 Olha lá. Você está errando? Olha a batata. Olha a batata. Uma dia quando o sonho de ceia que o heró está trocando por toda a terra. A legenda será abandonada. Olha a batata. Aqui de novo. Para passar o B. Aí, bate. Isso, está vendo? Você não erra. Então pode passar. Hum. Para de ficar andando. Bate no B. Espera deixa eu tentar fazer o trem. Senão eu não dou conta não. É antes. Aqui no caso. Por que você fica andando, cara? Porque eu tô precisando matar esse bicho, tá vendo? Tô precisando matar, porque eu não tô tentando fazer o trem, que eu já acostumei a errar. Tô precisando matar, porque eu tô te falando, porque eu tô te falando, porque eu tô te falando. Tô com o mapa na frente, eu não sei porra nenhuma. Aí, agora eu vou tirar o mapa, não tô conto. Tô precisando matar esse bicho. Tô só apertar o tab de novo que some, tá? É, né? Cadê? Cadê? Mas já deu aqui também. Às vezes eu nem enxergo que o mapa tá aberto, é o trem mais louco do mundo. Não, eu vi que tava aberto, mas é porque eu tava matando o bicho. Aí eu continuei matando. Não quero que você nem vê que trem tá aberto. Ah, entendeu. Onde que é agora? Pois essa missão vai mandar a gente de volta pro Cate-Telo. Pô, já acabei ela. É, eu tô indo buscar meu último maco, que eu vou lá pro Cate-Telo. É, só nós ir pra lá. Pode dar teleporte, né? Dá um teleporte. Você pode usar a canção do Song of Returns. Pô, ela aqui nisso. Vocês já gravaram o retorno lá no Castelo? É, a canção do Skate. Deixa eu ver aqui. Onde que abre esse? Ou então, você pode simplesmente abrir o mapa e clicar lá, entendeu? Como é que eu uso o meu dano pra abrir a Skate-Telo? Se eu não me engano, se eu não me engano, se a canção do retorno, você pode usar a hora de tempo vintendo. Eu acho que é duas horas. Eu acho que se todo mundo tiver o... Se todo mundo tiver prêmio, demora duas horas. Pra onde? Roxo no portal. O único lugar que sai. Tá indo pra trás, onde que não tem nada no mapa. O roxo no portal. Onde que tem o aqui, ó? O portal aqui. Isso aí é azul, amor. Você tá impunado? Mas é o roxo. Tô caçando roxo. Não tem roxo. Tá, tá. Foi por causa do meu erro que você errou. Não, é porque foi o direcionamento. Você falou no portal roxo. Aí eu não achei a cor roxo. O portal roxo. Porque não tem no mapa aqui roxo. Pega essa canção aí, coloca lá no... Peguei uma folhinha agora, finalmente. Nem sei onde é que vê as folhinhas que a gente tem, velho. É... Em coleções. Cagado. Vai lá, entrega a missão e pega as missões. Out L. Tem um portal aqui embaixo, né? Tá abriando-se lá. É no portal. O que? Tem uns cinco dessa planta. Não consegue pegar. Não, é que um cinco pega a primeira. O portal aqui? Isso aqui tá aberto, né? Tá aberto. Isso aqui tá aberto, perto da missão. Ah, no caso aqui. Esse é o Tribunal de Turmia. O pão... A gente chegou na cidade aqui, ô... Valtera. Você viu as minhas... Não, não tem os minhas... São minhas minhas... São minhas minhas... São minhas minhas... 3 minhas... São minhas minhas... São minhas minhas... São minhas minhas... Como é que movimenta o minimapa, o mapa do TAB? É, clicando, na verdade pressionando com a rodinha do mouse Ai que amor, o TAB vai ficar aberto Mas é bom no meio, porque você aperta e tira, você aperta e tira É, quando você clicar, você já fica com o dedo no TAB O dragão Que peguei a última Que personagem, tem como mudar a aparência? Novamente, eu acho que com item de cache E eu não estou enganado Que bom Essa é a biblioteca de Termia Por favor, mantenha-se Olha 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 Aperta aí para andar rápido Ai, desculpa Eu decidi apertar Pode estar mais perto Pode estar mais perto Essa é a porta aqui Ainda tem monstro de bagulho para derrotar, mas eu volto depois Vai acabar com o da ousa Eu espero que eu obtenho mais ricos e caros Não sei É só lá no final do castelo é o fome aqui, ele vai dar beijinhos para a rainha não vou alcançar vocês esse aqui não é legal não é legal vou sair já fiz você está voltando eu estou voltando eu estou voltando você vai demorar sete minutos bem sim você está voltando você olha, abre você está louco você está louco não, mas caçando alguma coisa vai para trás eu abro o mapa toda hora para me olhar tá, então quando eu tiver parada não, você fica parada assim, sem abrir mapa, sem nada você teleporta, fica parada não, eu abro o mapa e fico olhando eu tenho certeza toda vez que eu falei aquela hora que você chegou o mapa estava aberto toda vez que você sai do teleporte você fica uns 3 minutos parada tá bom, enfim repara você mesmo só você teleporte tá bom amor que entendi só estou te avisando agora que quando eu tiver parada eu vou estar procurando o mapa igual agora e aí o o o o o o o e é carrega a caixa mais do que tem velho é e eles fazem pro direto cada vez um bagulho maior e no entanto esse jogo fica pra você ser um herói mas você não faz tudo no meio do caminho velho o cara vai ficando mais forte eles vão aumentando a carga você é herói que tá lutando contra demônios vem aqui carrega essa caixa pra mim mano eu dá um tapa na cara da pessoa faz favor eu tô brigando com o demônio pra salvar a vida de vocês ainda querem ficar carregando caixa eu quero saber como é que pega esse guinea token velho e isso aí é completando um continente ganha um aperta aí eu aprendi o negócio isso é o mais foda é a última recompensa de cada continente e agora eu acredito aqui embaixo né aquele master piece ali é bem importante dá um gold do caramba eu quero ver na verdade eu acho que é nível 30 que libera o eu tenho que fazer junto eu tenho que fazer junto o mercado velho sim mas tem que ter gold pra poder postar alguma coisa a gente só vai ganhar alguma coisa de gold e nós missamos de novo já? não é eu não fiz nem a primeira ainda pelo menos um de gold tu tem que ter de novo barra de novo barra duas mãos pode ser polit acabou toda a minha energia de coleta acabou toda a minha ainda tem ótima agora deu de novo duas vezes é onde que agora eu vemos isso mesmo é por isso que não dá acabei de falar tem que de minimizar isso ai não é enter por isso que não da apaga cara assim fazer as missões amarelas demora mais ou menos o dobro do tempo para o fato o tempo demora normal Mas, cara, tu ganha muita coisa, velho. Ganha. Eu tô pensando em, tipo, não par os outings. Eu já acabei aqui. Botando lá na fazenda, tá ligado? Mas é muito chato, velho. Tá no baré. Tem que ter uma hora, tá ligado? Pra abrir o portal, não. Não tem jeito de se deportar. Ah. Mesmo que eu dê a morte, eu tô pensando em fazer um lugar. Não, ele tá longe. Tá mais longe aí. Tem conta, não abre o portal? Ah, tá. Então eu vou andando. Eu espero que eles saibam uma bola ou algo. A única coleta que eu não faço, vou deixar por último, é a descavação, velho. É muito fácil. Abra o portal. Não. Não, eu vi muita saída aqui. Vai levar um século. Eu vou andando tudo pra aquele lugar mesmo. Não dá, é só descer embaixo. Eu não consigo. É muito ruim. É bem, é muito ruim. É só descer o lugar. Do nada tem alguma missão que a mulher tinha com uma etiqueta. Tá maravilla. Abre. Abre esse caminho. 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 vocês vêm ensinando a abrir o mapa eu te mostrei e falei salute o heró está saindo do mapa aqui já já terminou estou terminando em uma amarela eu preciso usar o comando de novo dentro dessa área para ficar mais fácil o último comando que você deu é só você apertar enter apertar a seta para cima ou para baixo e dar enter de novo vai ao mesmo comando recupera o que você fez esse furaco que eu não gostei enquanto eu te espero aqui amor vou trocar mesmo vou deixar o ar mesmo como vai e aqui não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eu não sei qual que é melhor Vou pôr isso aqui Onde é meu R? Meu R que tinha umas skills A poçãozinha, ela dá ponto de De coleta também, Satoru Tipo, eu tenho uma aqui que se eu usar, eu ganho mais 3.000 de pontos Além de dar o dobro de XP É Não, pô Não, ela dá 3.000 De um total que tu vai poder gastar de XP, entendeu Tu vai ter 3.000 Vai ganhar, tipo 3.000 pontos quando tu coletar Ah, durante os 3.000 Durante os próximos 3.000 pontos Eu ganho Ela te dá o dobro de XP Pra quem tem que entender isso Que eu pensei que tinha quebrado meus itens Lá no outro boneco Olohan, vem cá Aperta G na árvore Aperta o que? G aqui na árvore G aqui na árvore Aí corta Isso Aí se eu for cortar também Olha o que acontece Não, que legal É que Da hora Não sabia disso não É bacana O bicho cortou Como que muda aqui mesmo Ah, pode deixar Já deu Pegou a missão ali Peguei Pegou não Ataque Ataque Só segurar A chaparra A pessoa Vai fazer o Marcos Ô, Marcos Ó, Bruno Caraca, onde tem o Marcos aí? Caraca Não, é Marcos É, é Lorelai Vamos pegar essa missão aqui Lorelai É a melhor Lorelai Lorelai É a melhor Não, eu Ela amou Fiz essa moedinha Falou que chique Virou Rande Virou Lorelai Véio Oi, oi Como eu tô fazendo Fazer isso Como é que eu consigo fazer um nome em cintas Virar um nome complicado Muito Não, meu nome já é complicado Aí ele complicou mais gente aqui A gente já tivesse podido seu nome todo, amor Meu Deus Deixa o que é essa Meu nome todo O que é que eles chamam? 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 Não O que é que eles chamam? Não Foi péssimo É não Não É só que você ia bugar todo É horrível É horrível Ai, Deus Olha, ele já tá fazendo outra missão lá pra nós E não vê as histórias não Bora Você tá lá matando É porque eu conheço a As histórias Você conhece Já né As histórias É horrível com isso Você pegou e foi pra gente Olha Tem que fazer Coletar o que? Opa Eu tô com uma missão Eu tô com uma missão amarela aqui Que eu acho que pra matar logo Ou não Não sei Não, esses bichinhos de pedra É Coletar alguma coisa aqui Aqui tem um negócio pra me pegar ali Vou ter que ir lá pegar Oh my God Vou ali pegar Onde é que você tá aí? Vou ter que pegar aquele ponto de interrogação Que eu não peguei Aqui ó Aqui ó Olha ali ó Onde você tá? Sei lá Tem que pegar o discremação Eu não pego esse Ô meu Deus Você não tá fazendo as missões Ah Eu vou dar uma dica pra vocês Se vocês gostam de skin de jogo Mas não querem gastar dinheiro Então não olhem a skin de personagem Como que é? Como que é? Bom, talvez a gente pega a missão Você tava lutando Você já tá matando Porque eu fui pegar a missão E foi e acertou Me tirou E tirou vida Eu tenho que matar pra me poder ir lá Tem uma vez que é muito massa Vai dar A do Strike velho Tem a do... Basicamente parece o Ryu Tá ligado Então você parou Aí está Tá igual Tá igual Tá igual Tá em cima Seu dedo coçou Pra comprar uma ali do Fala também Vamos gente É um massa pra caramba Boa Nem fala velho Tá no dois É porque eu não tenho dinheiro pra gastar aqui Se não Também não Já estaria com umas três skins Também é massa Já estaria cheio da gente Tem umas skins de gold que também é massa Tem umas skins de gold que também é massa Eu esqueci como é que abre a porcaria da loja Eu quero ver esses skins de gold É muito interessante Nesse dia Cinco centímetros Há Um grande Muitas pessoas morreram Pra encontrar uma Que é o Chifon É o Chifon É o Chifon É o Chifon Deve ser caro um trem desse Não Tem skin por gold que não é muito caro não Aqui não sei Tem que olhar aqui Pra jogar em outro céu Tem que conversar ali de novo? É o Chifon Lá O Chifon O Chifon A de arma de itens Nossa O Chifon Tá laggada A de arma tá caro Tem pouca E a de arma não é bonita Não Só ao menos a do Não é do Coivinho Que torne Tem bem pouco de arma, caralho, tá fodido aqui mesmo, deixa eu ver o elmo, o elmo tá no mesmo preço que tava lá Não vou entregar a missão não? Não vou Esse bicho ali, desce, não tô falando, para, não tem aquele elmo É tá, de 7k pra cima Vou ter que acabar de fazer missão não tem não, tá dando Você vai bicho, do amor de Deus Eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi É gente, eu perdi, eu perdi Tem uma aqui que é skin bastante concreta, não é só que tá com rapazinha Eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Caralho ада Caralho Onde cê tá, oi? Porra que não tem caminho, não? Foi malo. Olha o tapete, velho. Tá aqui, ó. Não. Tô na outro mapa ali? Aqui, era pra tu passar aqui, não era não? É, passa. Lógico que passa. Tê no mapa, passa. Tô um pontinho verde lá no mapa, ele não passa. Como assim, pontinho verde? Olha lá. Meu Deus. Agora deu. Meu Deus. Ai, Jesus. Amei. Ele vai passar ali um tempão. Vem cá, vai. Tô chegando em vocês já. Vem cá, vai. Matei tudo aqui, cê viu? Um ataque. Um ataque, sabe? Que eu segurei. É. Era forte. Mata esse aí, ó. Ixi. Aqui, ó. Aqui, tem um monte. Vem cá. E agora... Põe, vai. Meu pão. Meu pai me perguntou se eu queria chegar aqui. Desde então, muitas coisas você tinha mudado. Meu pai me despediu. Meu pai me despediu. Eu me preparo para sóeningar o óleo. a missão aqui ainda três filhos de renda cara que eu peguei mata aí quando eu pego deixa eu bater ele não tá deu amor eu vou sair daqui mata aí sai daqui porque ah porque sim caral mas é a missão aí ó tem a missão vamos fazer a missão ao girar sol girar sol poxa não tá dando sai para lá bicho bicho que não vai deixar eu fazer o trem o que que eu cheguei aqui ó aí eu aperto ainda tá lá o ponto de interrogação e os bichos e esse povo gosta de fazer a gente carrega a cabeça é tão de trem miser a tá que susto aonde que tem eu não entrei no jogo não vi nenhum nada não ignora agora não quer dizer não não olha no mapa ali que ele é maior a gente vai não ficar tentando fazer o que vai fazer todo mundo já mata a outra é que já mataram Vamos lá Vamos lá Oh É Esta é a doido e matou aí amor até deu cara aí ó ó meu Deus tem que nem graça morreu muito fácil e pode sair daqui e vai ter um portal abre o meu brilho já o meu brilho já o meu brilho já o meu brilho já qual o aplicativo que tu usa pra ver no celular o mapinha você também pega muito semente ou tudo também que aparece tem que pegar e ele é viciado também porque tá lá na barreira viciados anônimos de sementes eu pego já que já tá fazendo no mapa ali já tá tudo de uma vez eu fui uma casa do um jogo com o Voltero ali nossa senhora peguei tanta semente que eu falei assim não só nessa caverna eu canso não sei se não é ó as aí você vê a vida dele vai subir ali na missão, lá em cima, do bardo lento. The blind bard. Balteiro, Balteiro, Balteiro. Bora, bora. Você tá dando todo o seu jogo, não te chamou? Tinha pra espanhol, mas só mudou. Tá em inglês ainda. Tá em cima de nós, no plano. Tabacuda. Tabacuda, meu Deus do céu. Só tabacuda, não? Você é, né? Onde que é que você mudou? A língua? Eu pus aí, mas... Onde que era? Não, você pôs o áudio só. Tem que compor a legenda, não tem? Hum... Forro. Comunicação em terceiro. Prátima. Poxa, não sei mudar o nome do trem. Pode mudar o nome do jogo? A... 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 Linguagem. Não sei, né? Nunca mudei também. Mudou aqui, ó. Você foi só no áudio que você mudou. Do jogo, você não... Deve que lá na entrada tem... É... Antes de abrir, né? Eu quero espanhol. Eu sei falar fluentemente. Ah, deve ser. Nossa, eu tô falando aqui, achei que eu tô mutado, velho. É isso aí, falando sozinho aí. Ninguém te respondendo. Ah... Tô sendo ignorado, que bom. Tô sendo ignorado. Tô xingando a gente ainda. Tô respondendo, cara. O que que tá acontecendo? Tô respondendo, quem responde? Tô... Que cara é a gente ainda. Tô... Creio aí! Ah, não. Ah, tá conseguindo. Ah, não. Quem é você? Eu tava falando que provavelmente para mudar a linguagem mesmo vai ter que ir através das... A gente vai ter que entrar lá e clicar com o botão direito no jogo, propriedade e mudar a linguagem. Há que eu tenho que entrar lá em escravo. A gente vai ter que entrar lá e eu clicar com o botão direito no jogo, propriedade e mudar a linguagem lá. Grosso! Quando é aí agora? A tiraninha de Wiggyn Sherrod é terminada. É porque você tem que... Fechar o jogo. Fechar o jogo. Porque eu comeu a fala do... Que todos os ricos erguem. É maravilhoso. É, se você fechar o jogo e abrir... É, mas vai ser... Mas vai ser a fala do... A fala, vai ser a voz, não vai ser o... Depois eu vou tentar colocar pra você A escrita também. A escrita seria... Por que que eu vou ter uma poliana? Ah, tem que vim cá. Pra pra... Surrender. 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 Errado. Surrender. 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 E deu mesmo. Tem que ir aqui primeiro. Se tiver muito ruim vocês digitando... Dá só apertar e procurar o emote. Tá, eu vou procurar o emote. Y. Mas eu não tenho Surrender. Por que 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 é Surrender primeiramente? É... Surrender. Ah não, é surpresa. A gente não tá aí ainda ainda. É, eu acho que... Vê se não é surpresa que tá escrito no emote por aí ainda. Tá liberado aqui mesmo. Não tá liberado. Então, aperta aí que deve ter o livro e o emote aí. Não achei não. Abre seu inventário e dá uma olhada. Deve estar o livrinho pra você ativar o emote. Ah, tá. Porque... Eu não organizo, eu vou pra cima. É... Hora de prévio... Eu aperto aí. Trezeiro. Ah, tá aí. Tem hora de escrever, eu tenta aí. Ah, eu já tô chegando na sua questão agora. Ah, eu já tô chegando na sua questão agora. Cadeirinha branca. Melhor, olha. Eu explico duas horas, eu acabo tendo uma pouco, mas como eu já entendo um pouco do jogo, eu vou considerar que eu não sou um beijo de boa. Oh, vem cá, vamos PVPzinho. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que? Não, para. Pera. Não, vai um PVP aqui. Eita, caralho. Corre pra mim. E já foi? Ah, não, tem que aceitar. Deu de novo. Mandei. A noção, assim que lançou o jogo, que eu comecei a jogar com... Pegado, você vê o PVP ou... A gente, a gente pegou nível 6, filho, e ficamos no nível 6 durante mais 8 horas. Não só no PVP. Deixa eu só fazer aqui a missão aqui. Ai, acertou ainda. Eu comecei errando. Ah não, ô, vaja. Ah não, você me jogou fora do mapa. Eu me jogou fora do mapa. De um negócio de um Vazaaco, né? Eu fui pra fora do mapa. Eu fui do meio do trem tomar porrada só no ar, aí no final levou um bicudo e foi lá pra fora. É, porque quando vocês forem lutar, vocês tem que ir pro centro do... Não, mas não, começou lá. Só que eu comecei a combar tanto. Eu usei uma esquenta de combo, aí dei uns bicudos, aí dei outro combo, levantei ela, comecei a mandar um monte de combo. E no final do combo eu chutei, aí eu vou lá pra fora. É nem pôde mexer, fi. É só ficar rolando. É só ficar rolando. Mas você não come toda a sua vida não, entendeu? É porque saiu fora do ciclo. Sai fora do ciclo acaba. Ah, então você tava com esse plano pra você não... Não, não queria. Você tá com esse... Vai com o Valtero, eu sei o Valtero. Ô Valtero, vai aí o X1 com ela. Valtero. Morrer também. É bom que ela aprender, é bom ela treinar. Parece que a estabilidade está retornando. Cuidado. Cuidado. Tão umas moedinhas boas pra pegar recurso. Não, não. Ai, Valtero, calma. Ó. Cadê eu? Ah não, eu tô ruim, velho. Eu tô, eu tô ruim. Ele é tanque, custa morrer. Ei, meu Deus do céu. Olha lá, eu tô batendo no ar, mano. Acontece. Agora você bateu muito antes. Ah não, peraí, Valtero. Eu tô... Eu tô muito ruim, mano. Puta que pariu. Boa. Boa. Nossa, olha lá, a vida dele nem teve nada, velho. Ele é tanque? É, ó, você comeu. Isso, ó. O Valtero já tá curando, Valtero. É, vai me cura. Ah não, eu não. Eu não tô curando, não. Eu não tô curando. Dá uma ligação. Pode pegar lá a vida dele, ele tava... Ah não, é, não é não. É porque pegou a shield, porra. Correia. Aí vem, você desvibou ele, ó. Você vacilou. Você vai ter que... Eu errei muito, porra. Fica passandeiro aí. Caraca, tô muito... Eu tenho que acostumar, porque eu faço. Olha aí, você tá ganhando. É muito... Vai muito... Tá no chão. Devolva tudo. Nossa, eu errei todos. O que que é isso? Ai, que espaço. Boa. Eu vou te desubar no chão aí, bate, bate. Ah, não. Quero que você tenha matado, viu? Não respeito. Quero que eu tenha matado mesmo, mas eu tenho um ruim porra. Você derrubou no chão, minha filha, é só porrada. Eu uso isso junto com ela, e o Death Blade, ele ganha muito super armaduras. Ih, vai, 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 mate. Aí, levanta, honrado. Onde está meu olho? Parece que a estabilidade está voltando. Tô nervosa. Ah, não. Ah, não. Sai pra lá, merda. Eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ih, vai, vai. Isso, levanta, mate. Podia ter comido, você não conseguiu. Olha o tempão que ficou parado, amor. Já era pra você ter matado a dele, viu? Se ele não tivesse parado de bater aqui as vezes. Ai, vou morrer, amor. Ai. Ah, você ficou. Caralho. Amor, você me perpalhou, sai daqui. Acabou. Acabou. Ah, morri. Se você tivesse... Toda vez que você derrubou ele, se você tivesse ficado andando assim, ó. Quando você derrubou ele, é só bater, se te matar. Toda vez que você usou S, você não segurou. Você derruba e segura S. Pronto, acabou. Dá mó dano. Nó, entendeu. Não, mas ele passou aperto. Foi melhor do que aquela outra vez lá. Aquela outra vez. Muito rapidão. Depois cês vai mais. Uhum. Vai lá. Eu conheço um combo de Death Blade pra PVP e depois eu parro pra vocês. Pode mandar pra nós mesmo. Aí você tem que pegar aqui, o primeiro usar as que levanta ou as que derruba e depois já mandar a forte. Se você acertar... Ou você levanta. Se você levantar ele ou três, você vai combando, combando, passa rápido. Aí quando é que é no chão, você aperta, tipo assim, o S, por exemplo. Segura o S. Aí dá aquele... Aí ele me chou. Ah, trago. Nossa. Você viu quando eu começo a bater, você só fica voando? Sim. Então, é porque eu como. Eu te levanto. Depois que eu te levanto, eu mando as que eu sei que vai combar, entendeu? Ah, entendi. É... Foi quase, hein? A gente teleportou, o que é isso? Quase, quase. Ih, a missão sozinha. Você sofreu agora. Vai ter que estar defendendo o barro. Alter sofreu agora, coitado. E era você ter ganhado. Eu sei que você voltou, você derrubou ele umas cinco vezes e ficou andando, assim, ó. Você derrubou, Ferrari, você tem que bater. Olha aqui. Hold. Play sofreu. É só... Se eu falar com ele, que ela não volta, você não faz nada de muito. E aqui? O que que acontece assim? Um negócio que ela tenta abusar da Death Blade é o fato que a maioria das skills dela dá super armadura pra ela. Então a pessoa não consegue te derrubar ou te parar de alguma forma. O que é? Não, sim. A Death Blade, a skill dela, dá super armadura pra ela. O que que acontece com a pessoa na super armadura? A pessoa não consegue te derrubar. Durante a... Nossa! Muito roubado. Então, o P.V.P. Não, não. Não, não. Se eu... Se eu... Não. Nossa filha, velho. Qualquer jogo é só assim que eu refiro. Nossa filha, velho. Que tamanho de monstro! Vai vir vários agora, várias. Ai meu Deus. Que delícia. Eu vou dar conta não, velho. Trocou. Eu vou sair daqui. Deixe sua vida. Deixe sua vida. Vai vir aqui. Nossa, a missão embora uma vez. O melhor é que eu sou de monstro. Cura, vocês não estão curando. Olha lá, essa poção já sai do cooldown. Se você curar, você não morre. Cara, usa sempre a poção que ficaria de um S1, D6. 50% já pode usar, nossa, depois de 3k de dano, nossa, tá dando muito dano depois que eu peguei, depois que eu peguei o... Peraí, amor, não grita, deixa eu... Amor, rei, vai no meio desse tudo aí, pega isso aí, ó. Ih, não tem não, tem 3, 2... F1, a cura já curou. Curra, amor. Amor, eu já apertei o negócio, quando você aperta uma vez, o negócio vai sozinho. Eu vou cuidar, eu mostro o tempo de recarga da cura. É igual a skill, já viu que negócio da skill que vai rodando assim, hein? A cura tem o mesmo tanto. Você apertar aqui, ó, vou apertar lá pra você ver, ó. Ó lá, ó, tá vendo? Aí quando skillar acabar, você pode usar de novo. Ah, entendi. Acabou aqui. Pode ir, mano. Ele tá mandando eles voltam lá pro castelo. Vem para a Lastra Forest. A terra é o suficiente. Ah, mas sobe natural, tá subindo um pouco. Se você apertar, eu vou procurar mais rápido que você. Acabamos. Vai, amor. Aí sai. Só apertar aqui, né? É, não. Eu e o negócio tá aqui. É, ó, vocês querem ir PVP de novo? Bora uma... Aí, o Itur? Bora. Vamos, pera aí. É, fala pra ir comigo. Se você ficar olhando. Uhum. Pode mandar aí. Vai, 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 vai. Tô só... Lhando aqui, ó. Agora vai cair. Agora fudeu. Acho que é, acho que é. Acho que é, acho que é. Acho que é coberto. Vai, amor. Você é líder de torcida agora. Nossa, que louco. Meu Deus. Para, para, para. Eu tentei. Bora. Eu tava com um shield, cara. Não, foi lá. Não, foi lá. Mano, só líder regenerou tudo. Que isso? Ele curou. Eu tava com um shield, cara. Não. Ele curou. Ele curou. Ele curou mesmo. Eu não tô curando. Olha o meu... Olha ali embaixo do meu... Da minha vida. Vai aparecer seu potapo. Mano, olha onde? Debaixo da minha vida. Isso é regeneração do HP do meu próprio personagem. Deveu. É, se eu tinha arrancado o smog, ganha a PC. Mas, vó lá. Deixa eu bater. Vai, bate aí. Arranca. Só não me joga para fora que não vai acabar. Ó lá. Quer arrancar mais? Ó lá. Ó lá. Eu não tô botando. Olha ali. Não tá aparecendo o pote. Foda. Subiu um dedo de cura. Olha a minha vida. Não sobe, não. Não sobe, não. Tá bom lá. Foda-se. Eu... O... 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 Saiu. Não vou curar, não. Não vou curar, não. Pode mandar ele de novo. O... O... Satoru. Tem que ficar de olho aí, ó. Tem que ficar de olho aí, ó. Tem que ficar de olho aí, no Val, porque tá... Não, não. Mas é escudo. Eu também tenho um monte de escudo. Tá louco, nossa. Meu escudo ainda cura. Cura mesmo. É? Eu tô... Tô sentindo coisas. Só muito... Que voando. Que voando. Que voando. Isso, essa foi boa. Não. Não, não. Não, não. Ih, deixa eu ficar de olho. Ah, meu legorde levando. Que voando. Ai, esse cara pode ser pego em cima. Ai, tá cego. Não. Não tem shield de esperar a armadura, velho. Eu tenho que botar a super armadura no meu coiso, velho. Meu Deus. Ó, ó, ó. Olha como que é lento, velho. E eu tô cancelado, mano. Foi pra cima, povo. Não tem tempo, obrigado, de bater, velho. Ó. Vai, 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 vai. Vai, acaba logo com isso, pô. Ai, que coisa baixa, muito ridícula, velho. Não sei lá, menino. É isso, velho. Nossa, que custo de morrer, velho. É muito cancel, cara. É, muito cancel mesmo. Só muito rápido, velho. É, eu tenho muito skill pra te levantar. Eu descobri que isso aqui te levanta, ó. E é muito fácil acertar isso. Quer ver? Se eu mudar algumas coisas aqui, ó. Mudar isso daqui. Ah, azul. Cadê o outro? Saiu o, 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 o Satoru? Da, do, da PT. Vai estar na DG. Tem que tá sozinho. Tá. Mudar isso daqui. Tchau. Vamos lá, onde é que... Falou, Roy, você pegou meu leve, né? Ou... Mentira. Ou Valdera. Nem foi. Falou, Roy, você pegou leve, né? Ou não? Não. Não, pô. Eu não conheço a classe, pô. Eu não sei jogar direito ainda com isso. Ei, passou um aperto comigo, hein? Eu vou ver aqui, ó. Vou de personagem rápido. Cadê você? Tá tudo aí. Ah, é verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde que é a missão? Ah, você viu? O dele é mais lento. O meu aqui, eu chego aqui, ó. Deu rápido, ó. O seu é muito rápido. Aí, quando acerta... Aqui, ó. Minha vida já tá aparelhada, rola de skill. Contigo, bora de novo. Vou de alguma skill aqui pra ver. Aí, quando acerta... Fica... Coisa? É tipo assim, as minhas skills são muito lentas. Por enquanto, eu não tenho tenacidade. Então... Isso acontece que eu vou levar skills. Você mudou os skills dele lá. Enquanto... Eu só mudei alguma... Metade? Tô apertando o R e o R acabou, velho. No! Onde você está com ela? A gente se fez sem aissão. Tive que parar de bater, senão eu ia te julgar pra fora. Não... No! Oh! Oh! Ué! Ué! Que isso que deu? Deu win? Deu venceu? Bacael! Você viu? Deu win! Deu como se eu tivesse saído da área, vendo que a área tava aqui atrás É, também não entendi Foi mesmo, não entendi não Vai, manda outra aí, pra terminar Caralho! Não precisa esperar não, é continuação Caralho Caralho Ih, meu Deus Ó, 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 a gente tem essa de tempo, cara Que vai chutar muito Ai, ai Ai, cuidado, não saiu Nossa, quase saiu Não, essa área também tem que ser muito maior Não tem tempo Cara, não tem tempo Na cidade é uma merda, velho Ó, a minha skill que eu tenho tenacidade Eu não ganhei tenacidade na hora de bater Ai, ai Ai, ai Boa Cara, esse jogo é muito escroto, velho Eu amo jogar esse jogo Ai, ai Eu amo jogar esse jogo Mas meu personagem é bom pro PVP, só Por que tipo Sim, o Strike, Deathblade O cara é Soulkist, Grapper São lutadores que são bons pra cara Por que eu não tenho Reaper? Ai, tipo assim, eu tenho uma skill aqui que é tenacity Que é o meu S, que é esse daqui, ó Só que quando eu tava usando Ele não tava ganhando tenacity E tu tava me derrubando durante a skill Sim, porque eu pulava assim, ó Então, mas eu ganho tenacity Tenacity na cidade, quer dizer que eu fico imune a ser derrubado Ah, e eu já não sei Entendeu? Pia, é porque seu personagem fica até branco Quando você usa Tá lá, acho que ele fica branco Tá lá, acho que ele fica branco Aham Ele é a única que ele fica, ó Tá vendo? Uhum Pra onde que a gente vai agora? Depois que ele completou aqui, ó É... Boa, a gente já tá lá pra cidade Usa... Não, mentira Tem que teleportar, gente Tiny Pra onde a cidade? Liga aqui, ó Liga aqui na missão Lá no mapinho Você vai indo aqui o portal lá em cima Não perde a missão Você não abriu Ih, vai ter que andar Ah, não Tô te falando Ah, bota Não, clica ali Tem ninguém Ah, tem Aqui, ó Não Ah, não, esse não é o mapa da... Não, clica lá na missão Era pra você teleportar aqui, ó Pra cá, então Falando, abre esse portal Vamos lá, Valter Pera Pum, pum, pum Pum, pum 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 Foi bom então Ele falou que não jogou leve com você É Era pra você ter ganhado se não tivesse batido no trão Se eu tivesse batido certinho, né Na vez que você... Viu que eu aproveita Tem vezes que eu errei ali Falando deusei Mas aí o resto tudo que pega Ah, tu deu noção? A hora que ela aprender a cumbar Mesmo você... Sabe o que que ela faz? Ela... Talvez dela tá chegando perto do personagem já skill Não, ela entra dentro dele Aí usa... Aí ela usa skill atrás do cara Talvez de usar no cara Aqui, ó Talvez você usar aqui Aí você passa andando aí Que você aperta Você chega aqui no cara Aqui assim, ó Não precisa chegar aqui Pra usar O ataque é na frente É só até aqui, ó A lentidão, cara Meu boneco é muito lento É porque o senhor é tanque, né, velho Assim, eu fico pra PVP Ele não é batando É porque você é tanque Paladino também A classe do... Do... Do Sator aí também Não deve ser tão boa Por mais que é um paladino É rápido Não, é rápido É lento pra cacete Passa no portão Que lento o senhor Paladino? É lento Eu ia no paladino Porte ou tanque? O paladino Porte... E tanca também Porte e tanque, né Eu gostava de bater PVP É o Bézac Bézac Eu também levanto um pouco Que é uma beleza Eu acho que o melhor Que tem PVP É o que usa as pistolas lá O Ganglinger Se tu souber jogar coelha Eu vou levar uma até a todo mundo Eu jogava um jogo Chamava não sei como Aí não tinha um... Era um trem muito louco Eu esqueci o nome do jogo Deixa eu ver se eu lembro Eu parecia em Ragnarok a tela Mas tinha que combar num segundo Eu não era pró-pró, senão, mas eu joguei Porque eu tava prendendo ele e o server Fechou Não, era de comba, assim, ó Online Só que tinha um negócio que você passava dungeon Não, o jogo era de upar Passar de level dungeon e tinha as arenas PVP Aí lá, se você errar um segundo E você tinha que controlar o cara no ar Do jeito que você manda o cara, é até mais difícil É, né, Júlio, aqui também eu vou controlar, vocês aí, ver Credem Não, no outro é muito mais difícil que esse, né Pronto, vocês já conversaram lá, todo mundo? Já Tem um portal azul Eu quero Aprender a A Bater do jeito que você falou ali na frente Em vez de você Isso Também você usar skill que levanta, igual você Ali você tava derrubando ele, agora que você tá continuando a raciocinar Porque você nunca jogou com PVP nem nada Aí você vê quando você aprender a derrubar o cara Pra usar os comorros, você levantar E ficar mantendo ele no ar Porque quando você fazer isso, aí não pode fazer nada É só apanhar, entendeu? Ou é a hora de você jogar esse skill Porque agora você pensa assim Ah, vou ter que acertar meu skill forte, pronto Vai lá, não vai ter erro quando você levantar ou derrubar Você vai acertar, entendeu? E já muda tudo Uma classe que é ridícula no PVP também é a Demônio É a morte Aquela que vira Ah, que vira um demônio Ah, o Demon Hunter Não, é a Shadow Hunter Shadow Hunter É um assassino também Ela é muito ridícula pra PVP Porque ela tem skill que te bate de longe, tem skill que te bate de perto Então isso tudo tem que conseguir dela Ah, não, mas tem outra classe que é assim A Soul First A Soul First A Soul First, mas a Soul First só tem algumas coisas pra atacar muito de longe, tá ligado? Oh, do céu Não Para, olha o mapa Não Ah Olha aqui, ó Meu Deus, para, 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 para Primeiro momento você vai É aqui, não é? Ah, tá Eu pensei que era aqui no negócio Eu não sei que é que parte Ah, isso é vitrado Oi Onde você tá indo? Vai lá, vai no mapa, aqui onde eu tô Onde eu tô? Tá, pera aí A missão amarela Eu acho que vou criar um outro personagem pra viver aqui, velho. Que bem que tem a Glazer, velho. Eu peguei a Glazer. Eu tô aqui, velho. Onde eu tô? E eu tenho que ir em você. O monitor tá dando quebra de hertz. É, né? Acho que pode... sei lá. É, é o monitor lá do meu. Tá bom? Oi. Tá, acho. E, ó, o cara aí. Que? Pensa pra ele aí. Prega-me. Ai, mano. Para, tipo. Tá fazendo todas as amarelas também, né, o Valterra? Teffy heard how other continents are faring. Aí você olha no mapa de cima, senão você vai confundir. Amor, aqui o ponto de tua relação na cabeça dele de todo tamanho. Ai... Atenção. Olha no outro mapa ali. Barças. Você vai... eu tenho que vir aqui, né? Tá. Olha no outro mapa ali, ó. Ai, mano. Tomei de um caquinho. Tá vendo aquele S dourado? Vai lá, né? Tá vendo? O que é isso? Eu espero que eu venha mais ricos e bonitos. Ai, tem como tipo assim, eu e o seu, o Valterra contra os caras. Tudo junto no PVP. Ai, tem como um por um, cada hora um, ou tem como nós três contra três de uma vez, entendeu? É bom você prender pra nós virem. Bacana. Porra, eu e meus colegas, a gente trocava horas e horas no PVP. Ah, não. O PVP é bom demais. Tem, ajuda a abrir todo mundo. Todos são, muitos de copas, aí... Tem, tipo, seis patetas ali, empagando. Eu tô com medo da cidade, gente. Sabe que que ele devia fazer? Poderia liberar PK. Mas, tipo assim, o PK tinha que ser cinco nível a mais... Não. Tipo assim, é um cinco a mais ou cinco a menos. Pra dar PK. Cara, isso... Isso dá uma treta, velho. Dá uma treta ali. Ele efe dois. Nossa senhora. Muita gente quita de jogo pra você saber. Se você fosse PK no nível de um jogo que eu joguei chamado Revelation Online, em que se você desse PK e o pessoal te matasse, você perdi equipamento... Não, é, no lineage, é assim, no lineage, quanto maior o seu karma, maior o seu karma, mais chance tem gente de dropar seu item. E fora quando você tá PK, qualquer um pode atacar sem flegar. E se você matar o cara que tá com o nome branco, que não fregou ninguém, você aumenta seu karma, e você não entra na cidade, você faz nada. Aí você tem que ficar matando bichos pra limpar PK. E se alguém matar quando você tiver com PK, você tem chance de dropar suas armas. E ter que ir pado e ir também no seu inventário. O que eu joguei, o jogo deixava você entrar na cidade. Só se os guardas da cidade se machetavam. Os guardas da cidade eram fortes pra caralho, não adianta nem tentar passar voando, velho. Não, 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 não. O cara que ia passando... Não, 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 não. Teve uma vez que eu tava andando normal na cidade e passou um PK voando por cima, velho. Ou um guarda, que era da classe Guardian lá, simplesmente usou uma skill de puxão, filho. A animação da mão puxando, uma mão espiritual, filho, a mão foi uns 500 metros pra cima, tá ligado? E puxou o cara pra baixo. Amor, olha onde você entrou. Eu vou sair. Nada da Vick no mapa. O que você derrubou de aí? Você falou, entra na casa? No S lá, na casa que nós entramos, que é a vez. Lá no S, ó. Lá no S. Ai, eu entendi aqui na casa. Tava lá. No Linux é o seguinte, fica guarda na cidade, algumas áreas. No portão costuma ficar dois. Aí tipo assim, matar esses dois guardas sozinho é muito difícil, muito difícil. Se você conseguir, aí você entra dentro da cidade. Se você não chegar perto dos outros guardas, beleza. Fica lá dentro. E na porta depois tem o respaldo dos guardas. Só que tipo assim, entra um PK, vai todo mundo no PK, esperando o PK. Aí o PK fica na porta da cidade. Aí fica a camarada de gente esperando o PK sair. Antrimar é louco. Só que ele sair tá ferrado, né? Todo mundo vai matar ele e tem o guarda. O balão dele. Meu Deus, eles estão na cama. Falta dois macocos pra eu completar os macocos dentro da sua parte da cidade. Cadê meus macocos? Tá pegando os dois macocos. Cadê meus macocos? Cadê meus macocos? Cadê meus macocos? Cadê meus macocos, filho? Tá lá pra baixo. Não, tem corre. Você fez a missão amarela aqui? O que o que o que está fazendo? Peguei dois, peguei dois. Peguei dois, peguei. Peguei lá embaixo. Tá, tá faltando daqui. E aonde mais? Tá faltando um, dois, um, dois. Pô, não vai assim que assim demora demais. Tá, já sei qual são os dois que faltam. Vocês trocaram de cidade já? Do mapa? Não, acabei de upar. Fazendo as caixas amarelas. Ah, eu tô 32 aqui. É, acabei de ter 32. Um, dois, dois. Quer fazer um trem para aumentar a qualidade do jogo? Tipo assim, pra não lagar menos. Você não tá deixando o trem carregar, tá vendo? Toda hora você tá carregando e andando, carregando e andando. O que que você falou? Tem que diminuir o gráfico pra ficar melhor. Tá vendo aí assim? Um pouco nem vai dar pra você reparar. Pra ficar melhor dentro desse. Tá vendo? Tá dando umas travadas, não tá? Tchiquinho. 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 Bem pouquinho. Tá vendo? Vai ter caça negócio nessa área aí. Vai ter um negócio né? Vai ter caça negócio. Vem o caça negócio. Aqui ó. Opa, meu F. Vou 4. Munit durante 1 de... Não. Esse round é difícil. Muito difícil. Esse round é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mano, como é que é esse aqui? Damage to push head forward. Como é que é isso mesmo? Boa pergunta. Push head forward. É esse aqui de levantar para o alto? Essa round é difícil. Muito difícil. Para mim liberou uma missão de Damage. Esse aqui abriu skill nova. Tem que testar ela. A minha também acho que abriu aqui. Abriu. Testar ela. Quando eles pegarem a Awakening. Eles vão surtar. O que é isso? Azo especial. Azo especial. Nossa, é muito foda. Escolha ali. Eu não vou ocupar não. Reverte para atirar? Não, só você fechar e colocar. E é. Vou testar lá fora. A gente quer ver a Awakening do... Destrói ele, velho. Não, não. Depois você testa. Tem uma coisa. A gente pegou a missão aqui de ir para fora. Aperta aí o que. Aperta a Mila. Eles estão dentro da cidade? Não, mas vai sair. Clica aqui, olha. Eu já estou do lado de fora. Eu já completei tudo do lado de fora. É porque eu estou ensinando ela. Lá, mano. Na missão. No local da missão. Aqui? Aqui. Esse já ligou mil vezes, olha. No mapa. Isso aqui é do mapa. É, local da missão. Vou teleportar para aqui, olha. Onde é que eu estou? É um choque isso aqui. Parece ser bom. Deixa eu ver os caras usando. Amém. Onde é que eu estou? Eu estou fazendo um choque. Ataque speed. Por... Ataque speed de todos os membros da parte. Caramba. Pegou isso aqui. Apenas só que eu peguei. O que eu estou? Não, não. Está na internet. E aí Eu preciso testar Essa aqui é boa É vou tirar o que então Ok Pela aí e testa Já catei todos uma pouco daqui Parece que você vai dar dano chega perto do bicho Ah deu tempo Mas é nossa ele tem 30 segundos Ele é 30 segundos Ele dá um dano Vai ser 30 segundos Só esperar Vou dar uma olhada no se o boss tá vivo O boy Eu não fiz Vamos ter que Tá aqui de Rolando ele estamos? Vou De novo mas Eu quero Próximo bicho você testa vem Tá Eu vou dar uma olhada no se ele tá vivo O Valtero você tá aqui no mal Ah o Valtero tá aqui não é mesmo? Tá mesmo tem leu 3 A gente tá aqui já completei já Tô vindo aqui ver se o Ward pode tá vivo Semente? Ô Valtero você fez a dungeon já? Não Tô esperando vocês que fazia dano Hã? Tô esperando vocês que fazia dano Ó tem um negócio aqui amor De matar a área Bora pra você testar Tá Aqui ó Vou juntar eles Porque eles é de coisa Bom no canal 9 ele não tá vivo não Cai 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 acabou com a vida deles você viu Certo Caio só Cai Da Boa Anyway Tem que matar aqui mais Tem que matar aqui mais Achei isso Achei isso Esse aqui ó Achei também Às vezes vir na nova Eu Já deu já Eu? Pode sair, vai lá no... Melhor, melhor ainda. Pode chegar primeiro ainda. Pô, porque tá aqui, tá aqui. É um tempo que eu vi um estranho aqui. O que você te traz aqui? Agora, aqui. Vai fazer a missão não difícil? Uhum. Difícil, sim. Geralmente eu faço no último, mas eu faço muito difícil. Normal? Normal. Como difícil eu faço. Tomei. Então ela tem que matar esses bichinhos. Ele tá pegando já, né? Por isso não dá. Tem que pegar mais ali. Felipe e Fragmento. Você já pegou, né? Eu não peguei não, mas esses bichinhos me seguiam. Não, tem que pegar não. Pegou pra mim. Não, você já pegou um monte. Eu não peguei nenhum. Olha lá essa missão. Tem que matar eles que eles dropam. Aí, peguei todos. Restore e fangue lá. Você já pegou todos, amor. Ah, já? Apertei e fiz. Será que não tem nenhum site que mostre? Você anda muito. Não tem que andar. Não tem que andar. É só bater, mais nada. Tem que andar. É só bater. Não sei. Não sei. Tem que ter, mas não sei. Vamos ver se é um aplicativo. O meu tá azul ainda. É porque você tem que vir. Ah, o seu tá azul ainda? É o que eu tô falando. Eu não consigo coletar com esses bichos em mim. Não, primeiro você tem que achar. Ah, já achei, mãe. Não tem como coletar. Vai matando. Vou te ajudar. Se você coleta, não coleta pra mim, entendeu? Se você coleta, eu tenho que coletar também. Se não, não dá. Não dá. Não consigo. Tem muito bicho. Segar. Sega. Pegou? Verte a F5 agora. Segar. Entra. Já entregar aqui. Ah. Você tem que parar de andar na luta. Você não anda. Você só fica batendo segar. Aqui, ó, pra você ver. Vou te dar um exemplo. Olha aqui a minha tela. A gente tá aqui, não tá? Apertei o botão. Eu não ando, ó. Ó o bala. Não segura-me de andar, não. Eu seguro. Para. Eu não coloco nada de nascer. Vem cá, cavalo. A gente vai liberar o negócio ali. Acho que a gente tá na missão, quase. Já liberou o negócio pra nós, o... O Valtero. Liberou? Vai lá ligar o portal, que você não ligou. Eu te falei. Vou pegar a missão aqui, talvez eu ia liberar. Não! Portal, amor. Portal, portal. Ah, eu vi que tem, mané. Você não entrega a missão lá ainda, até agora. Até agora, não tem que entregar. Ah, não. Foi que eu entreguei. Foi que eu terminei aqui. Terminei. Esse aqui... Tá louco aí. Valtero, pode bolar? Pra gente fazer a dungeon. Se quiser entrar aí, já pode puxar. Quer vir ou... Não, eu já fiz. E aí, sou o Lorde. Ih, nice to... Não, nice to world boys, não pra cá pra onde eu tô. Oi? Onde é que é? A champa pintei de volta aí. Oi, Valtero. Nice to world boys, porra aqui onde que eu tô. Acho que o Lorde é um world boss, amor. Ó, por enquanto, quem tá aqui... Tá nível baixo, galera daqui. Me chama pro grupo de volta. E não. O maluco deletou o world boys. Já era. Acho que só daqui é meia hora. Já era? Já era? E no outro. E no outro. No outro canal. Tá bom, Valtero? Tá bom, tá bom, tá bom. O maluco deletou o world boys aqui. Tu vai querer que te invita pra parte? Ó, matamos agora nove e meia. Caraca, tem meia hora, velho. Ele nasceu nove e meia. Tem meia hora. Eu quero que eu peguei a linha. Didi Defend? Vou gravar esse local aqui. E aí, eu tento... A gente tenta correr pra lá quando der o horário. Pra ver se... É isso mesmo. Vou abrir aqui sem queira. P***. Ah, não consigo entrar pra cortar a gente pra vocês. Mandei pra você, ó. Ah, mas um bom negócio aqui também de holster. Aperta aí o O. Ó. Você vem aqui, ó. Pega-se. Hum. Aí sim. Level 11. Ó, achei que o parque de bagulho novo que tem. Machado novo. Ah, tu vai entrar no bagulho, eu tenho que sair fora. Ah, a gente tem. Puxa. Não, não, não. Tá, aqui já foi. Sai daqui e a gente te invita. Eu vou aceitar. Eu já aceitei. Por que que não tem? Eu não voltei. Não, não voltei. Aceitei. Eu tava vendo aqui o mapinha do tesouro. Ah, tem como a gente compartilhar, tá? Ah, aham. Tem mapa de tesouro. Você pegou o desse? Pum, 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 pum. Eu peguei e eu peguei um derrotando o Boyz lá. Bora, bora, bora. Depois vão fazer, oi. Quando acabar aqui. Aham. Ih, calma aí. Deixa eu ver se tem macoco aqui, velho. Hihi. Ah, isso. Eu tenho que pegar macoco. Ah, fodeu. Tem de macoco aqui. Ih, fodeu. Tem de macoco. Tem sete macoco aqui. Ixi. Quer dizer. Ó, quem vai querer ficar com o item pra expurgar os demônios? Como assim? E olha, essa é a frase mesmo. A gente vai pegar uma lanterna pra expurgar os demônios. Meu Deus, que horror. Vou pegar os... Fala, manda quem está aqui, ó. Tem um que dá muito. Vou pegar. Primeiro mato. Primeiro mato. Legal. Você já é o primeiro? É. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei na pvp com os bichinhos aqui. É esse bicho que nem dá pra levantar. É esse bicho meio fácil, né? É porque eles levantam. Agora que eu vi o meu Marcelo. Parece que você acaba com uma vaca. Tem macoco aí? Aviva a gente. Tem, tem macoco por aqui. Ah, tá, 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 beleza. É, aqui pra frente. Deixa eu descentrar. Ah, meu. Eu tirei, velho. Tá aqui, ó. Tá level 7 o ar. Tô usando ele. Vem, baby. Vem, baby. Vem, baby. Vem, baby, bicho. Vem, baby, senhor. Vai lá, mano. Não, nós tá sozinho. Tô dando uma porrada, porra. É, matou. Já era, matamos. Vai. Abriendo. Fala pra nós. Fiquei de macoco? É, ué. Tá, fiquei aqui na frente. Tem um papai que tá aqui na frente. Não tem um olhar pra você e matar. Morri ou não? O aborto se abriu. A passagem secreta tá por aqui, pelo ladinho. Aqui, ó. Ai, ai. Vamos pegar todos. Ah não, só um matinho, parecia um macoco ali. Ai, que isso, meu hotel, você tá achando também. E olha o... As dungeons mais tem. É mais? Tem dungeons que pra pegar é mais complicado, porque por exemplo, tem uma dungeon que tem mais espécies de civis. E você não pode passar muito perto do civis, senão o civis iria em você pra te bater. Você não pode matar o civis, pra liberar a área secreta. Eu te desejo muita paciência, viu? Tem que ter. Eu lembro que eu fiquei com mais duas horas, eu fiz uma última tentativa pra conseguir passar a área secreta. Pegar uma. Misericórdia. Porque toda hora alguém me batia. É, eu sem querer batia um sigil. Aí não dá. Se eu agredir um sigil, já era. Mas aí já não abre. Olha o macaco, olha o macaco pra frente. Macaco. Você não vai defiar o lugar de paz. Olha o padre quanto as magoas. Que bicho é, Nick. Que bicho é, Nick. Tem um paradinho aí. E toma. Tô andando, eu tô andando. eu tô tentando fazer é certo tá andando, tá andando, pra você não parar de andar a gente abre a defesa mesmo nossa mano 3k de dano e o bicho não morre 3k de dano, meu Deus você viu me? se eu te falar que eu tenho mais puxa lá da... 3k tá doido, tem como não 3k tipo assim, eu tenho que carregar ela ela é demorada pra carregar por um ponto tá doido, 3k sua alma é viva de aproximar o bicho aproxima a alma 3k de vida, 7k de vida eu mato numa lapada só essa escala aqui ó eu seguro ai, ai time peguei os itens, arma vou equipar os itens aqui amor a roupa ó olha tem uma cor aqui ó ai eu peguei aqui também roupa troquei arma, agora eu fiquei massa peguei agora o set dele viu nooo ficou muito massa espera ai que eu tava equipando item e põe seus itens peguei a roupa tá vendo? tá roxo cadê o mafo ah tá aqui pegou aqui pegar agora onde tem mais? em cima? agora é mais lá pra frente pegar a lanterninha pra expurgar os demônios pegou a lanterninha pegou já né? pegou já né? algum de vocês quer ela? abre a porta é alguém que não dá pra abrir a porta obrigada lá no mago abre ai pegou o mago abre esse portão o mago engraçado é o mago queria matar nós agora tá ajudando agora tá ajudando já tá ajudando estrogou o demônio dele na base na porrada agora é possuído com só uns tapão na orelha e saiu ele saiu já era agora vai dar a lantern vai iluminar a escuridão e te guiar para o King Lutera restar seu lugar tem dois caminhos aqui? ah tá fácil pode abrir aqui todos os dias vão dar no mesmo local é agora ou nunca hein? olha que legal essa lanterna olha aí ó tá atrás de você fica parado meu deus é tipo um um laser uma arma de laser uma arma de laser uma arma de laser uma arma de laser ó como você não pode deixar nada não ignora ri um tá eu amo lanterna verde essa lanterna aqui a salseira que quebra vc vem cá vc 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 O legal é que eu dou um 360 até me encher a pirata. Deu, hein? Lost Knight. Matar quatro. É! Não encosta. Não, nem vem pra nós. Não, é. Ele não tá fazendo nada. Só faz o dedo. Faz a descente. Tirou laser. Tirou laser. Tirou laser. Peguei o cavalinho top, Walter. Ah, consegui pegar o cavalo? O cavalo, ele é quantos por cento? Quarenta. Quarenta. Quarenta, acho que é de boa. Agora deu. Agora deu. E eu acho que mais pra frente tem um dinossauro também que a gente pega. Tem, o dinossauro é mais nosso ainda. Com velocidade rápido. De novo. Calma aí que eu acho que tem Makoko, calma. Makoko aqui, tem Makoko aqui. Aqui ó, aqui atrás. Ó o caçador de Makoko. Sigam aqui, a gente que eu tô. Sigam a lanterna dele. Sigam a lanterna dele. Os caçadores, a lanterna verde. Passaram batido. Tinha que botar lanterna, não dá pra pegar Makoko. Aí a gente metia lanterna, voz e... Minha aranha agora, não tendo verde. Tá, acabou Makoko, pegamos todos os sete. Aeee, pegamos os Makokos. Vou abrir essa porta. Eu vou abrir essa porta pra vocês. Eu escolhi essa. E essa aqui, será que é perigosa? Não, vou abrir essa margintal. Vai, no meu dedo. Eu clico nele, né? Ai, dá os... É, fica branco, olha lá. Agora é o boy mais forte. Vai, lanterna verde. Deixa com ele. Só junta aí e traz pra ele. É, só chama os bichos. Falta um 360 com o bagulho. Chama os bichos e traz pra ele. Ó. Tem alguma coisa, pai? Vai, dá um 360. 180, 180. 360. Tem que tirar alguma coisa aqui. É fácil. A gente pode passar aqui já. Tem uma cobertura pra vocês. Cobertura. Aí. Agora, tio. Pegar lá, lanterna. Eu também. Dá um 360. Sangrando. Tchau. Tchau. Eu vou ter que usar meu poder aqui, Sennão eu vou morrer. Os bichos aqui. Quê? Esses bichos aqui. Ah, merda. Ficou que eu vou treinando. A não ficar andando. O que é isso? Eu falo que falta um cunha só para matar Oh my god Cara, eu nem cacau com meu balanço Meu balanço Meu nome Não Ai, deu, deu Tá pegando? Não, já era, pode curar aí Curar Tem mais respostão dessa, depois foi para a luz Tá vendo? Deve ser jogado 5 para o F Cortou Cortei, to perstando ainda Tá dando ainda Se desce acabar aqui Passa isso para cá, isso é mais forte Hum Tá Tem mais lá também no inventário Aí eu ponho ali qualquer coisa, se acabar A luz A luz Você deu a luz Para o chafão? Você deu a luz Ai, Jesus Já sapou de coisa Ah, não Claro, eu esqueci Tá dando de uma longa pra cacete É longa? É, a gente ainda vai correr fazer os bagulhos Vamos embora Elevador ali Ae, tem mais macuco aqui, eu sabia Olha lá, pegando Vamos lá pegar a mão Mas quanto? Tem mais três macuco Cadê? Você pegou embaixo? Aqui Ali embaixo Ali embaixo Aqui Aqui Sim, ali Tô de tomar pra frente Aqui embaixo Não, 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 não Tem não Tocando Bora Bora Tem um rampinho aqui, ó Tem um rampinho aqui, ó Não, não, não tem não Faz um rampinho aqui Vai sair pra frente Olha a porta tá por aí Tem novinho Vem novinho Esse o que? Tem raios de luz Ah, tá Graf Graf Ai 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 meu Deus Meu Deus Ele tá mirando só a inimigo Cadê? Ele tá mirando só a inimigo Eu parei de andar De andar Para, para, para de bater nele Ele tá com 31k de vida OU! Não! Dois carros! Meu Deus! É um bom pra machar a bola ali. Agora vem morrer, quer ver? Morreu. Ah, aquele trem muito bom agora. Agora vai tomar pouco de pânico. Esse personagem fica branco, velho. Se eu clicar pra bater, fica. Fica brancão em volta. É, mas o seu fica branco, né, Lana? Quando eu chego perto, você não tá. Isso, tu. Eu tô com 192. O driver. Tô com quase 200 macocos. Meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Pera aí, rapidão, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Quanto a gente espera, o que a gente faz, a gente tenta ver, não. Ficou muito ruim, graças? Não. Não. Ficou ruim, não. Falando ela da sua placa de... Outro não? Tem certeza? Dá pra jogar assim, tá tranquilo. Dá, tá. É bom. É doce. É porque você fala, você acha que tá... que tava junto? Não sei. Tá não. Não, não. Não. Ó o patinho, ó o patinho. Tá tá aí, não. Ó o rebolado. Por causa do punitor também Olha o meu mexendo tanto que é mais legal Não tem de saber, não tremei nada Não tem de saber, não tem de saber Não tem de saber, não tem de saber Eu estou deslizando Andando meu Andando meu coisinho Foda-se 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 Sim, sim. Vai, vai. Fura também. Isso tá pulando. Fura. Tá bom. Eu não sei como é que o meu personagem consegue dar um pulo deles com o farmador e com o machado de grande. Machado, três irmãs, qualquer coisa. Ah, mas ele não faz o espaço. Vai dar na frente, tá assim. Ai, velho. Vai-te na porta dele. Ai, vou morrer. Moro, moro. Toma. Você está pegando a porta, tem que ficar de longe. Vou levar a terra. Tem que ficar errado. E aí 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 É Diva Aí E aí E aí é que ele tá bolado que será que a mãe dele tá não bem pelada vem eu tô lá atrás agora vai dar hoje tá fechado essa habilidade que soltou agora que tá um esposo geralmente o pessoal bota o de trevas é do pvp não o pvp o pvp tem que queimar é tão útil quanto o dano extra que eu tô falando só isso que eu vi agora o pvp 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 da roda a gente de novo e abusou o coisinho de cura sem querer é um negócio verde né Lohan tem só mais uma cura tá procuramos eu troco as pulsão já nossa deus agora não ai deus tem nada de peixe agora eu to pulo olha a espurrada rápida a gente anda viu viu acertando tá dando ae tá queimando rodando ae 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 Se tivesse só o DPS não vai não, né? Ai, que melhor dos itens. É melhor, olha lá. Ah, mas tem que ir lá na Três Secretos. Ah, o poder nesse dela. O poder é meu, o poder vou pra casa. Ai, o que que é isso? Vou vender meu poder por Gold. Abre pra nós. Opa, opa. Peguei roupa. Apertou. Veio isso. Peguei uma roupa só porque eu curti essa roupa. Ó, esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Deixa eu ver esse. Já, já, eu vou ativar meus engravings. Olha, eu ganhei um pouquinho de engraving, mas é ruim. Uh. Azul aberto. Qual que é melhor? Ah, o meu que eu tô equipado. Deixa eu ver minha roupa. Ele não é melhor não. Vou perder crítico. O que é swiftness? Alguém sabe? Eu? tá aqui Speed, Move Speed e diminui o tempo do Codal da Skill Especializade Aperta P, aperta P e tu vai ver ali do lado dos anéis ali tem todos os esterói que é o 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 especial especialização aumenta o dano da skill a né a teórica que o dano eu acho que só as pessoas vezes parece que só aumenta mesmo o dano da skill expertise é o cash né a duração de status e o teste aumenta em nove por cento mais rápido a duração dos status contra você e o cast diminui em sete por cento a gente tem que ir para onde? para o castelo não precisa nem usar o bagulho de escapar não só apontar para o castelo direto e ainda tem mais uma além da além da Wax ainda tem mais algumas skill que a gente vai ganhar tá que não tem se não aparece aí para gente por enquanto a minha pelo que eu vi é uma das melhores e aqui o que é o que ela eu gosto daqui poder não poder lá nem tiram muita vida é cê lá de rod e o trein fica e nem fica tirando muita vida e mancha e qual que você fala aquele que eu usei ele 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 rodou aí ele fica tipo um trem nele sabe em volta aí você até falou assim chega perto dos bichos usando muito isso no pvp viu se eu usei nos bichos não tirou nada até 63 e acaba tem mais estilo de açaí que serve para bufar a tua equipe tá é esse aqui eles falam eles usam bastante ela 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 é um negócio em volta tá eu tenho 93 de dano depois o gino e eu não me engano essa daí ela tem um perfil você quer trocar o negócio lá para dar que falou é oeste e aí eu tô vendo só 11 horas eu nem jantei ainda já é 10 horas tem vocês também meu Deus do céu eu vou usar depois eu acho que o Satoru que tá mais tarde né Satoru aí é o quebrei de pouca uai cê é de onde satoru Portugal cê é de Portugal que legal aí você não completou a missão não você vai teleportar sem completar missão ai amor é tipo isso mano achei TDAH tá como cadê a mesa tu tá esquecendo o trem aqui e agora deu dá dois papos aqui que eu vi tá aqui gente tá vendo agora é pronto é vou pra cá como é que abre o negócio de carta mesmo o negócio de que é? carta out cê eu acho não dá acho que eu não tenho nada de útil nas cartas por enquanto então esse daqui ele dá o que ó? total redução de dano todas que eu tenho para elementos daqui eu redução contra fogo eu acho que é um luxo eu acho que a gente não tem nada de luxo de carta como é que cê já tinha? sempre tinha vários inventores da carta eu estou assim eu estou sentindo um bagulho meio estranho os tantos eu estava dizendo que já era pra felt a né Eu lembro se não me engano é no próximo continente, perca aí no meu telefone. No próximo? Uhum, no norte velho. Pra onde? Pra cá, né? Aqui. Quantas horas quer ir em Portugal? Três. Dois da madrugada ou da tarde? Da madrugada. Meu Deus, ele é pior que a gente! Mentira! Eu vou começar a trabalhar de madrugada, eu tenho que me acostumar, tá ligado? Hoje é meu último dia de férias, amanhã eu já vou começar de madrugada, então eu sou obrigado a tocar. Que ruim. Você já tá me acostumando. Que ruim, né? Quem der. Quem der. Quem der. Quem der. O que? Segurança? Não. É uma fábrica. Ahn. Se não der eu conseguisse um tronco assim, velho, que eu tinha que pra contar de madrugada. Só me agradecer. Só agora. Só agora. Que missão aqui gente, tem o wing glass. O wing glass, é o que missão? Ah tá, você tem que teleportar pra um outro mapa. Você vai apertar ali no cumbuzinho da bússola, aí vai abrir, tem só que um mapa grandão, tá ligado? Só que a cidade de Metric, Monastério, vai tá meio que piscando pra você. É só você clicar ali e clicar no teleporte mais próximo. Tá, velho. Pera que... Não tá não. Ela tá pedindo pra conversar com a mulher. E a missão lá, mas não ia pegar o Bozo ou Valterra? Por que não quer dar pra chamar o cavalo? Tem que ver se tá... Se ele tá lá, eu vou deixar ele falar. Entra. Alguma coisa. Muito errada. Se eu apresentar tudo diferente ali embaixo. Você mudou aqui as treinidades aqui ó. Eu não mudei nada não. Eu nem mexi lá. Parece que apertar o B e volta. Aqui ó. Você mudou aqui ó. Você saiu clicando estranho. Bota um. Cadê? Um. Nossa. Que merda. Você acertou dois. Tanto sem clicar. Você acertou dois, mano. Falteira. Cadê o mapa lá secreto da missão? Vai fazer? Aqui tem que arrumar, amor. Isso daí tá errado. Isso daí tá muito errado aqui ó. O que eu faço? Vamos, mas o mapa tá... Cadê? Cadê? Cadê o que, amor? Estranho aqui. Tá aparecendo? Mas por que ele não tá aparecendo? Que dessa cor? Porque você não pode desastar dentro da cidade. Ah, tá. Eu pensei que... Tava bugado, sei lá. Alguma coisa. Vai fazer ou não vai? Ou altera? Não. O que eu tenho aqui é lá na última cidade. A gente tem que avançar mais ainda. Então vamos. Como é que faz agora? Ó, o boss tá aqui. Que aonde? Qual é o... Chama de novo aí. Que eu vou. Não tem ninguém aqui, tá ligado? Só eu. Vamos rápido. Chama aí. Tá aqui, tá todo gojo. Channel 2 Fires aqui. Almodo. Mandei. Ô, como é? Onde é que você tá, Valterra? É o mapa que eu tô... Eu tô em... Sun Brighill. Vamos lá, 1. Teleporta aqui. Aperta a M. Sur... Aperta o botão direito aqui. Tá lá no 3, ó. Teleporta aqui. Vamos lá mata o Fiatão O negócio tá aqui Matou a hora Tô chegando Tô matando ele aqui já Já deu, já dá um dano pra não perder o loot Pra não perder o loot Morreram Morreram Esperar lá o cooldown Ah tá aqui Eita porra Boa Nada boa Peguei galerinha Gucasói Oh Eu pulei ainda pra tentar escapar Guarda o teste pra continuar aqui em área dele Ele tá de novo A gente tá vendo essa vida branca Mas não toma dano Tô botando aquela bola Talvez comer essa vidra ali É que o paladinho deu pra nós É uma boa Muito boa Ai Ah 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 Pera aí Pera aí Ah 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 Nossa Vai galera Eu sei que vai de baixo Nossa estranho dele nem Olha ele Nem pegou ele nem Ai galera, mata, 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 mata Toma, tá todo candidato Morre bicho Ele ainda tem 19 parra de vida Vai demorar um pouquinho pra morrer Meu, 19 Que isso gente, 19 Tá doendo Esse bicho tem Filha da mãe Ah, vai não, tô joando Relaxa Caralho, é treininho, tô minha vida Sai, brana, sai Usa proção, velho Usando, eu tô comendo as proções ruim Você vai tomar uma daqui a pouco Nossa, eu vou dar Quebra-de-pena dele, de back Quando eu der o ataque Eu tenho que tá de frente pra ele, velho Nossa, vai me matar, pô Morrer Ei, ei, ei Oficial mesmo tá jogando pra caralho Parou de dar Pra não Não, não tô procurando Me ensina, né Não é Não curar E o F1 O F2 de caralho de entrar E o F6 Ah, o bicho O Mishki mais forte não pegou nele Vai, Satanás Vai, Satanás Sorte que ele tá curando a gente Vem cá, ajuda nós Tá, mas eu vou ativar o modo puto Tens A ativar Não Isso tá havia 350 não Só precisa que eu abrase tudo aqui Calma ai É Quebrei Agora é Marreta 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 caralho bicho ah não vai aceitar os ursinhos que podem se incorporar lutos não é os 5 deixa eu recuperar um tipo de minha vida e aí pessoal só sobe não eu tô voltando ele não é psiquiativo ele tá comendo as forças tudo tá eu não consigo ficar em pé ele tem ai meu deus do céu socorro deus se for muito pra longe ele vai resistar essa cara de fogo vou me revivendo tá muito longe entra nesse balé que é a procura de palavrinha olha aí também tem um bom povo agora aí não é queira não é queira estrelha aí desse cara E aí E aí E aí E aí Mas eu não tenho super-lade, então fica meio difícil de manter o arco, beleza? Nossa, ele pode atrasar a gente! Morra, satanás! Ele não morre, meu irmão! Mas o outro barra do medo! Passou mais atrás! Caraca, está caindo! Todos os ataques dele não deram knockback? Vou curar, vou sair daqui! Está caindo! É, pode vir! Está com o boot no pará de ele! Fica nessa ladrão! Está aqui! Que engana! Estão desculpados! não tá pegando nada em que morrer junto da gente quando tá essa bola redonda na gente aqui ó não acerta não como que é ele tá em mim eu vou trazer ele pro meio e aí ó a proteção do paladinho tomada não se tiver com essa barra branca como conseguiu ver o que eu não entendi a vida branca é uma vida aí você não toma dano até ela acabar entendeu eu percebi que eu amava eu tava lá atrás eu entendi agora o bobo e a marreta 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 eu tô batendo nas costas dele tá tremendo a mais dano tá mais dano nas costas é eu que tenho que bater na frente eu tenho que bater na frente e tá bom volta volta pra cá você vai sair daqui mano cair aqui não tem que levantar e ela tem que vir pra cá também essa não vindo vai vir e é porque a meu deus do céu e aí deixa eu sair para mim porque que minha vida aqui eu vou morrer a minha vida não eu tô procurando só que tá subindo devagar eu tô usando sim você vê o pudal lá na cura não ficar sem curar até ela não encher mais de 50% pode curar não tem não ai tá morrendo até que enfim tá morrendo você vai voltar vai voltar para mim né vai voltar para mim para mim a 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 E outro bloco e põe mais forte Ah mentira O meu só que é muito rápido e até o começo dá muito tempo Vou usar o S aqui agora Pera aí Vou usar o S aqui, vou usar esse aqui Não, é por causa que ele tá me acertando, não consigo ver Pera aí, vou pra ele Opa! Aê! Vai, 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 VAI! Vai, vai, vai vai, vai eu vou usar o S de segurar você sabe sim vou usar agora ah errei porra eu não acredito que eu errei meu personagem tem que virar de frente para ele e ainda bem que tá acabando também é o do mundo meu amor que é eu quero para ela a gente vai morrer agora é agora ou nunca é agora eu não vou fazer o que que você tá com esse mapa aberto você jogou o tempo todo assim não é foi só foi só o final agora aqui que eu tava perdido no final pô tava perdido ali ó o item ó pegou o item agora sim dominar a gente não se perdi Ah velho eu vou perder crítico não é continuado mais coisa e tem nada que presta e nem ligar muito para equipamento agora velho tá com mais em cima e esse aqui com ele tem que ver que dá ali ó a carta abriu é o desse que tá piscando é porque se a roupa é novo roupa é nova pedra nova coloca para organizar aí E aí já é só aqui mesmo porque os melhores a velha e deu muita coisa sacanagem não tem uma eternidade para matar e deu isso é e deve ter ganhado uma caixinha também para abrir o caixinho de pedra aqui ó ontem o meu irmão deve algum ver alguns equipamentos algumas coisas dela é chato supeito cristal só o cara eu vou compartilhar com vocês a playlist que eu tenho não ganhou esse aí o de poção aqui aqui ó você tem caixa de poção para você abrir cabana aí olha a poção e é aqui essa aqui ver que eu tenho e muita poça que deu outro eu posso pegar esse aqui pouquinho então é para esperar para gastar primeiro assim eu sou tá bom porque eu também tava morrendo que já eu tô poção eu vou vou compartilhar aqui com vocês ou a playlist que eu tenho dois vídeos que eu assisto do aprender as coisas do achar e tá acho que ela vai ver eu vou ver eu vi que você me mandou lá do jogo ah mas eu vi eu tô jogando eu tenho que aprender pega pra mim ó vai essa missão que eu não entendi é agora eu inglês o medrick monastério e lá papo monastério tá como é que eu vou falei olha 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 minha vou compartilhar minha e aí vai alterar tá vendo vai vim aqui normal clica aqui na setinha só que vai te dar isso aqui basicamente na verdade não vai vim vai tá aqui você vai vim aqui em metrick monastério e vai te reportar eu ver peraí e aí a luteira castro e não o meredick monastério você vai vir aqui em cima mas faça aqui em cima em continente você vai mudar para oeste do terra já tá aí vai vir aqui medrick monastério e vai não tem medrick monastério também medrick monastério aqui peraí deixa eu ver o seu vai lá vim amor medrick monastério oeste lutera medrick monastério ai o meu tá diferente do dele olha lá oeste lutera volta tá lá lá o mapa o seu é oeste você deve estar no oeste lutera você deve estar nisso ui isso agora vem aqui em continente clica e muda para o oeste é isso oeste vai medrick monastério e vai para esse tripose aqui se você não debaixo perto da missão né amor entendeu indo o jeito mais fácil de transportar longe de vir aí andando ah não não obrigada vai nessa tô de boa sou sedentária não dá o que eu tô de boa na lagoa e boa na lagoa tranquilo feito brilho nossa o descrito conseguindo você oh my god ó o almeio deus livro tudo que que falou permit Zoo Eu vou parar a gravação e começar a outra. Pode parar a gravação e começar a outra. Olha o vício como vai, olha o vício como vai.